Mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade Treze horas e um minuto A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade Ser um elo forte faz toda a diferença Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Por causa da sua contribuição Obrigado A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para crescer Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados Boa tarde, queridos amigos, ouvintes e internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Nós estamos aqui nesse instante saudando a todos vocês Boa tarde, Mariene Boa tarde, Darcy É um prazer imenso estarmos aqui nessa tarde Abraçando os nossos amigos ouvintes E agora aqueles que nos assistem através do Facebook Bom, a nossa Rádio Rio de Janeiro É a rádio que toda família pode ouvir E nesse instante nós estamos também lembrando a vocês De divulgar a nossa rádio no sentido de que ela possa oferecer mais e melhor A todos aqueles que nos ouvem Nós estamos também nesta hora abraçando com muito carinho Nossa querida Marilena A nossa Marilena que deixou assim uma história Deixou uma herança muito importante para todos nós neste programa E a gente abraça carinhosamente a nossa companheira No programa de hoje nós vamos então levar vocês a uma reflexão Logicamente que a gente tem que dizer que a nossa Cristiane Drux Que é a diretora do nosso programa Ela nesse instante não está aqui conosco Mas que vai estar conosco Trazendo também esse novo momento desse programa Mas nós ficamos pensando nessa hora Da gente fazer uma reflexão a respeito do próprio nome do programa Olha que nome interessante Educar para crescer E aí dessa forma Nós vamos durante esses instantes em que nós estamos aqui meditando Vamos fazer uma reflexão a respeito desse tema Observem Do livro Fonte Viva É uma psicografia de Chico Xavier Editado pelo Espírito Emmanuel O capítulo 30 Que tem como título Educa Nós vamos encontrar Paulo 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós? E aí Emmanuel faz o seu comentário Na semente minúscula Reside o germe do tronco benfeitor No coração da terra Há melodias da fonte No bloco da pedra Há obras-primas de estuária Entretanto O pomar reclama esforço ativo A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada A joia de escultura pede milagres do buril Também o Espírito traz consigo o gene da divindade Deus está em nós Quanto estamos em Deus Mas para que a luz divina se destaque da treva humana É necessário que os processos educativos da vida Nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios Somente o coração enobrecido no grande entendimento Pode vazar o heroísmo santificante Apenas o cérebro cultivado Pode produzir iluminadas formas de pensamento Só a grandeza espiritual Consegue gerar a palavra equilibrada O verbo sublime E a voz balsamizante Interpretemos a dor e o trabalho Por artistas celestes de nosso acrisolamento Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência A inteligência em humanidade E a humanidade em angelitude Educa e edificarás o paraíso na terra Se sabemos que o Senhor habita em nós Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo Esta mensagem do nosso companheiro Emmanuel Nós justamente escolhemos Tendo em vista a proposta do programa Educar para crescer E no finalzinho da mensagem Meus amigos Já que a gente está falando em educação Emmanuel faz aqui assim Como uma gradação Quando a gente vai estudar Os níveis de consciência Nós vamos também observar O que Emmanuel está dizendo para nós Vamos repetir Mariene Sim Permite repetir Claro Ele diz assim Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência A inteligência em humanidade E a humanidade em angelitude E ele diz Educa e edificarás o paraíso na terra Então nós também Refletindo sobre isto Quer dizer O que é educar Que caminhos a gente vai trazer Para educar E a gente encontrou também Uma informação preciosa No livro dos espíritos A gente vai dizer para vocês O número da pergunta Porque quem estiver em casa Anotando Pode ver Olha Pergunta 685 E aí Kardec Faz uma pergunta aos espíritos Tem o homem O direito de repousar Na velhice? E os espíritos responderam Sim Que a nada é obrigado Se não de acordo com as suas forças Mas que há de fazer o velho Que precisa trabalhar para viver E não pode? O forte deve trabalhar para o fraco Não tendo este família A sociedade deve fazer às vezes desta É a lei da caridade Mais adiante, porém Nós vamos encontrar um comentário Um comentário brilhante Onde Kardec nos diz o seguinte Há um elemento Que se não costuma fazer pesar na balança E sem o qual a ciência econômica Não passa de simples teoria Esse elemento é a educação Não a educação intelectual Mas a educação moral Não nos referimos, porém A educação moral pelos livros E sim A que consiste na arte De formar os caracteres A que incute hábitos Porquanto a educação É o conjunto dos hábitos adquiridos Considerando-se A aluvião de indivíduos Que todos os dias Estão lançados na torrente da população Sem princípios Sem freio Entregues aos seus próprios instintos Serão de espantar As consequências desastrosas Que daí decorrem Quando essa arte for conhecida Compreendida E praticada O homem terá no mundo Hábitos de ordem E de previdência Para consigo mesmo E para com os seus De respeito a tudo O que é respeitável Hábitos Que lhe permitirão Atravessar menos penosamente Os maus dias inevitáveis A desordem E a imprevidência São duas chagas Que só uma educação Bem entendida Pode curar Esse o ponto de partida O elemento real do bem-estar O penhor da segurança De todos É muito importante A gente vê assim Não é, Mariane? Kardec Esse educador É interessante A gente anotar Já que nós estamos falando De educação Que ele A gente vai lembrar dele Como o professor Rivail Ele dizia assim A minha preocupação Aquilo que enche As minhas ideias De preocupação É justamente a educação Porque ele via Na educação Esse caminho E aqui Nesse belíssimo comentário A gente vê A questão Da educação Como penhor Do bem-estar É porque até A questão ali É a respeito do idoso E o idoso Que não pode mais trabalhar Como é que fica A sua situação? Sentado no banco da praça Esperando E aí o Kardec Vem nos chamar a atenção Se nós Educarmos A nossa criança O nosso jovem Ele diz Não é Na teoria dos livros Mas na prática A gente mostrar Que aquele idoso Ele é Um irmão nosso É tão filho de Deus Quanto nós E nas necessidades dele Aquele jovem Aquela criança Estarão prontos A acompanhar A ajudar A cuidar E é o que está faltando Nos nossos dias Quando Kardec Diz assim Desse turbilhão De pessoas Que chegam A terra Mas Essas pessoas Permanecem Muitas das vezes Desinformadas Essa educação moral É o que está faltando É isso mesmo É isso mesmo Você falou Nessa As pessoas Que estão chegando Quando Kardec Fala No aluvião De indivíduos E a gente pode pensar No aluvião De espíritos Que estão chegando A terra E ele diz Três coisas importantes Sem princípios Sem freios E entregue A seus próprios instintos Quer dizer O que faltou A ele Então quando você Vai passando pela rua Você está fazendo Uma determinada atividade E você vai observando Quem está em torno De você Não é O que acontece Perto E que você passa E que você observa É justamente A falta de educação A falta de educação E ele fala A respeito Dos hábitos Não é Então Como É Esta área Do conhecimento Digamos assim Como a educação Ficou um pouquinho Esquecida Não é E porque ali No comentário Que ele faz Ele diz o seguinte Olha A ciência econômica Ela Ela programa Ela projeta Ela planeja Mas tem um elemento Que não foi pesado E esse elemento É a educação Mas ele também diz Que não é educação Através dos livros Isso mesmo Ele nos diz aqui Que não é Dos livros Ele diz assim Esse elemento É a educação Não A educação Intelectual Mas a educação moral Mas ele vai mais adiante Não nos referimos Porém A educação moral Pelos livros E sim A que consiste Na arte De formar Os caracteres A que incute Hábitos Porquanto a educação É o conjunto Dos hábitos Adquiridos Isso Então quando ele fala Aí na questão Aqui adquirida Pelos livros Não é Mariana A gente vê o seguinte Não é A gente está Voltada para a questão Da instrução Isso Então nós vamos Precisar Não é Rever Não é Todos esses conceitos Porque as vezes A gente pensa Que a instrução Ela é básica Então tá Então nós vamos Fazer investimento Então nós vamos Colocar os nossos Filhos Nas melhores Escolas Com os melhores Recursos Não é A gente quer Que ele realmente Se instrua E aí Existe todo Um programa De instrução Que as escolas Apresentam No sentido Que ele aprenda Que ele se Intelectualize E quando Não nos satisfaz Esse ensino A gente troca logo O filho da escola Isso E a gente quer melhor E aí A gente já pensa Daqui a 10 anos A universidade E tal Mas Kardec Aqui ele faz Uma referência A questão Do caráter Você É uma pessoa Instruída Mas Faltou Teve um Gapzinho Com relação A questão Do caráter E basta Que a gente Tome conhecimento Com muitas As coisas Que estão acontecendo Hoje em dia E a gente E a gente vê Mas puxa Fulano Instruído Fulano Tem tantas Faculdades Ele tem Mestrado Tem doutorado Ele é PHD E Faltou Um aspecto Importante Que é A questão Do caráter Ou então A pessoa É instruída E ela é capaz Dessa boa ação Vamos dizer assim E aí a pessoa Também se surpreende Outro se surpreende Mas viu Ele até tem Títulos E no entanto Ajudou o outro A atravessar Deu o lugar Então também existe Na nossa sociedade Essa surpresa Essa surpresa Isso mesmo E Kardec então Vem falando Para nós A respeito Dessas informações E acho interessante A gente está Sempre revendo Aquela informação Da doutrina espírita Que diz que nós somos Espíritos Espíritos Nós somos espíritos Nós trazemos Uma bagagem Essa bagagem A gente Não sabe Qual é Ainda bem Ainda bem Mas o importante É que Nesse instante Nós estamos fazendo Os nossos esforços Para que a gente Tenha essa visão espiritual E com essa visão espiritual A gente vai desenvolvendo Todo esse processo De educação Não é, Mariana? E os espíritos disseram A Kardec Que ser mãe Que ser pai É missão Então esse filho Que chega Essa criança Que chega Aos nossos cuidados É uma missão É Daremos conta De alguma forma Do que fizemos Com esse espírito E muitas das vezes O espírito Que chega É aquele Que Kardec Vem mostrando ali Com todas aquelas dificuldades É verdade E aí É o nosso momento De exercitar Também A nossa bagagem Que veio De outras De outras encarnações Porque Se foi permitido Que nascesse No nosso lar É porque nós Temos condições De alguma forma De ajudar De acrescentar algo De auxiliar Nesta formação moral Que Kardec Está nos falando aqui É isso mesmo E você sabe Mariane A gente está falando De paternidade A gente está falando Da missão Não é Desses Da família Não é No sentido De poder Observar Estes Aspectos Não é Então olha só Qual é a diferença Não é Daquele que acredita Na continuidade Da vida Naquele que acredita Que nós estamos aqui Por um determinado tempo Mas nós não somos aqui Daqui E qual é a diferença Daquele que não conhece isso Eu acho que é isso Que está sendo Chamada atenção Na medida Que a gente Está só voltada Para as questões Não é Da instrução Dessa educação Intelectual A gente Às vezes Deixa de dar Esse suporte Esse suporte A quem está perto Da gente Não é Para enfrentar As dificuldades Da vida É Isso mesmo Porque a gente A gente não sabe O que aquela Aquela criança Vai vivenciar Daqui para frente É Isso mesmo E qual o suporte Que estamos dando Para que ele possa Vencer as dificuldades Do caminho É isso mesmo Onde é que nós podemos Ajudar o educar Para crescer A gente A gente vai e volta A gente tem que fazer Essa abordagem Do educar Para crescer E aí Já que nós estamos Falando em Educar para crescer Eu também Trouxe aqui Um Outro Material Que já que a gente Está falando De educação Que é assim Muito rico Eu vou Para os nossos Internautas Eu vou mostrar Aqui a capa Não é Desse livro E vou aproveitar Também Para fazer Uma homenagem Olha só Este livro Chama-se Desafios da Educação Este livro É Da autoria espiritual De Camilo E é na psicografia Do Raul Teixeira Então nós também Aproveitamos Nesta hora Que a gente está aqui Recomeçando Todo esse projeto E que a gente está falando Em educação Para a gente mandar Um abraço Para esse educador De mão cheia Nosso querido Zé Raul Não é? Então olha Talvez ele não esteja Acompanhando Mas alguém Vai estar acompanhando Do grupo dele Não é? E vai dizer assim Olha Nós Nesse instante Do programa Educar para crescer Nós estamos mandando Aquele abraço Aquele abraço apertado A gente vai A gente vai do início Ao fim Esse livro É uma preciosidade Né? Mas olha só Já nos avisam Que a gente está Na hora do intervalo Né? E a gente então Vai dar um break Daqui a pouco A gente volta Estamos apresentando o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Este programa é oferecido Pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM Atenção Você que deseja anunciar A sua empresa Serviços Produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora Para três três Oito meia Um quatro zero quatro Rádio Rio de Janeiro AM Mil quatrocentos Aqui Você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone Vinte e um Três três Oito meia Um quatro zero quatro Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 Ou pelo e-mail Revista Cultura Espírita Arroba Gmail Ponto com Olá Seja bem-vinda Para ser aprovada Aqui no teste de elenco Você precisa representar Uma pessoa Que tem voz ativa Na política Vamos lá Ação Democracia se faz Com a participação De todos E todas Corta Aprovadíssima Próximo Jovens que elegem E são eleitos Ajudam a renovar o país Aprovados Estão todos aprovados Todos têm um papel Fundamental na luta Pelos seus direitos Seja quem for E como for Ninguém te representa Tão bem quanto você Tenha voz ativa Na política Justiça eleitoral Vem pra urna Estamos nas redes sociais Diariamente Do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos Diversos programas Ao vivo Pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo Comentando E compartilhando Cada vídeo Para que mais E mais pessoas Tomem conhecimento Da rádio Que toda a família Pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Estão disponíveis Em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Se você ainda não atualizou Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação Enigmas e dilemas As duas estradas Cristo oferece a escolha Do caminho a seguir Saiba mais Sobre o que sentem os espíritos Além da morte E as limitações Ao acervo do espírito Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para crescer Darcy Darcy, nós temos aqui Uma mensagem vinda pelo WhatsApp Da nossa querida amiga Aline do Irajá E ela vem dizendo o seguinte Boa tarde, meninas Boa tarde Estou muito feliz por vocês E por esse momento de aprendizado Que vocês nos proporcionam Aprendi muito com você Darcy No programa Gotas de Esperança Beijocas Mariene Deus as abençoe Hoje e sempre Muito obrigada Aline Muito obrigada também A todos os nossos amigos Os nossos irmãos Que estão acompanhando O programa de hoje É, um abraço Um abraço Aline E vamos estudando Aqui também tem um e-mail Do Luiz da Ilha do Governador Ele diz assim Considerando o tema do programa de hoje Neste sentido Precisará o educador espírita Conhecer algo da filosofia espírita Da educação Da proposta pedagógica do espiritismo Para a educação E também possuir um mínimo De conhecimento das ciências do mundo Ou seja Psicologia Biologia Sociologia Para realizar a contento A sua função Exatamente Luiz Olha, um abraço para você Nós estamos fazendo Toda essa reflexão Sobre educação Espírita E na medida que você foi colocando aqui Eu me lembrei muito do que diz o professor Ney Lobo E a gente também nessa hora A gente faz assim Uma homenagem ao professor Ney Lobo Já no plano espiritual Que ele justamente Ele coloca os pré-requisitos Para o educador espírita Então a gente pode Estar assim Observando o seguinte Aquele Que no dia a dia Está ali Na Na sua sala Se ele for um profissional Da educação Ele vai precisar Estar Em dia Com essas informações Aquele que também está Na casa espírita Quem está na casa espírita Evangelizando Coordenando o grupo de Ege Não é Ele Aliás O pré-requisito É conhecer a doutrina espírita Mas aí Darcy Nessas palavras do Luiz A gente vai mais adiante Quando Kardec fala Ele não fala Só desse educador Que é o educador Espírita Que é o evangelizador Que fica às vezes Uma hora por semana Só com aquela criança Mas ele fala Daqueles que cuidam Que criam Que são exemplos Na vida Daquela criança Daquele jovem Porque Se é formar Caracteres Formar hábitos Vai mais além Do centro espírita Que o centro espírita Vai à nossa casa E às vezes Não precisa ser nem A educação espírita Mas é a formação moral E a formação moral É aquilo que Jesus Nos traz ali no evangelho Não é? Exatamente Está além da religião A formação moral E Kardec nos chama A atenção Para essa formação moral Agora com certeza Para eu trabalhar Com educação espírita Eu preciso conhecer A doutrina espírita É o mínimo Que se espera É o mínimo É o mínimo E saber Que como Leopoldo Machado Dizia A doutrina espírita É obra De educação Então Há realmente Esse pré-requisito Que você fala Entender Que proposta é essa Como é Que a doutrina espírita Explica A vida Como ela explica Essa condição Da criatura humana Não é? E logicamente Como você falou As ciências do mundo Olha Muito obrigada Pela sua contribuição Viu? Bom Nós Então Estávamos Falando com vocês Antes do intervalo A respeito Deste livro Ele tem Atualmente Uma outra capa O meu livro Já é de uma edição Assim Antiga Mas O conteúdo dele É excelente Viu Luiz? Olha Se a gente quiser Também Falar de educação Espírita A gente tem Que É Penetrar A gente tem Que fazer O mergulho Nessas questões Que o Camilo Está aqui Trazendo Para nós E nós lembramos Justamente Deste livro Porque ele vai É Ele vai Destrinchar Né? Tudo aquilo Que Kardec Está falando Nessa questão 695A E aí Eu me lembrei Do seguinte O Camilo Talvez A gente Não tenha Assim Uma Uma ideia Muito clara De quem é Camilo Porque em realidade É o Camilo Flamarion Que é o mentor Espiritual Do Raul Do Raul É lindo Né? Então esse Camilo Que a gente diz assim Ah, é o Camilo É o Camilo Flamarion É Não é qualquer Não é qualquer Não é qualquer Camilo Não é qualquer Camilo Aliás Quando nós vamos Pesquisar Na obra Psicografada Pelo Raul Nós vemos assim A beleza Que é Acompanhar O raciocínio Do Camilo É um primor E então A gente fica assim É realmente Um espírito De grande Sabedoria Né? Só pra que a gente Lembre Um pouquinho E para que De repente Vocês também Que estão acompanhando Pela internet Pela rádio Né? É Há um Outro livro Eu volto Aos desafios Da educação Né? Mas existe Um livro Que é Ações corajosas Para viver Em paz Esse livro É Ditado A Raul Pela Pelo espírito Benedita Maria Que é a mãe Dele A Benedita Maria Que é a mãe Dele E a mãe Dele Ela conta O seguinte Até pra que a gente Possa entender A entrada Do Camilo Aí Sabe Maria Ela diz o seguinte Ela desencarnou Com 44 anos Se não me engano E Quando ela percebeu Que ela estava Desencarnando Ela pensou No filhinho De 4 anos Que era o Raul E ela diz assim Mas meu Deus Do céu Como é O que que vai acontecer Então ela acompanhou A dor do marido Naquela hora Da perda Pensou No filho E quando ela Estava assim Preocupadíssima Em verificar Como é que ia O que que ia acontecer Com o filhinho dela Né? Ela diz o seguinte É Nesse estado Íntimo Que vi chegar Até mim Um generoso sacerdote Que me falou Num misto De esperança E de alegria Venha Benedita Tudo transcorreu Como que foi Programado Venha repousar E ela disse assim Mas a minha Preocupação Era o meu Pequeno Né? E aí ele Disse assim É Eu vou Acompanhá-lo Na estrada Imensa De aprendizagens E de realizações Que coisa bonita Muito bonita Né? Bonita Né Mariana E consoladora Pois é Porque aí Ela já ficou em paz Meu filho Ele não está sozinho É Exatamente E depois Quando ela vai escrever Pelo filho Ela relata isso Então Camilo É esse espírito Que apareceu Para ela Como sacerdote Mas que era Um espírito Já com Uma bagagem Espiritual Muito grande Né? E que ele Então Ele vem falando Vem completando Para nós Né? Esse entendimento A respeito Da educação Porque ele Apresenta Um panorama Da sociedade Atual Ele fala Nos tormentos E agonias Desse período De intensas Modificações Ele fala Nas dúvidas Ele fala Que a ignorância Atordou As criaturas Né? Ele fala A respeito Da violência E ele fala Da corrupção Né? E a gente Vai até Entendendo Que de repente Né? A corrupção A gente aprende Em casa No dia a dia Né? E ele Então Ele fala Com a gente Né? Que a frente De todos De todos Esses embates O que vai ser Importante Na vida Do indivíduo Né? É a aplicação Dos processos Educacionais Sobre o espírito Na sua fase Infantil Até a madureza Então Nós temos Aí Um roteiro Que ele nos Dá Para que A gente É A gente Possa refletir Melhor Sobre a questão Do educar Para crescer Isso É isso mesmo Então É a educação Né? E eu Também fiquei Assim Pensando E a gente Vai Acompanhando O raciocínio Desses amigos Né? Voltando Ao que A nossa querida Mariene Vinha falando Né? Da questão Da Do cuidado Né? Da atenção Que nós vamos Precisar ter Com relação Aos nossos Pequeninos Né? E Lembrando Também Uma outra questão No livro Dos espíritos Né? Que é A questão 582 Né? Que vem Falando Né? A respeito Da missão Da paternidade A gente vai Localizar Lá rapidinho No nosso Você já está Pergando A 582 A 582 Para que a gente Missão Paternidade Paternidade Né? Bom Olha só Meu Deus do céu A gente vai fazer Um intervalo A gente está recebendo Marilena A Marilena Nossa querida amiga Está dizendo assim Meninas Muito obrigado Pelo meninas Meninas Agradeço E envio Um grande abraço Marilena Um abraço Muito Muito apertado Para você Para o José Não é que você Fique aí Bem tranquila A gente vai fazer O possível Né? Para te substituir Mas você receba O nosso abraço Olha aí De repente Quando você tiver Uma folguinha Acho que a gente Também vai chamar você Para vir aqui Conversar conosco Né? E a gente também Tem uma outra Contribuição Da Edna Do Valqueire Ela disse assim Estou na escuta E gostando muito Do programa Sejam bem-vindas Ótimo Ela disse assim Gostaria Viu Marilena Olha só Recadinho Para você também Gostaria que a Marilena Soubesse Que fiquei muito emocionada Com a mensagem final Do último programa Que ela apresentou A sua voz É um favo de mel E sua alegria Contagiante Ô Edna Muito obrigado Nesse instante Eu tenho certeza Que Marilena Também está dizendo Muito obrigada Querida Um beijo Para você Viu? Então Darcy 582 Isto E depois nós vamos A 890 Que aí vai ser A missão da mãe Opa Vamos ver Então Na questão 582 Kardec Faz a seguinte pergunta Quanto aos espíritos Pode-se considerar Como missão A paternidade? E os espíritos Responderam É sem contestação Possível Uma verdadeira missão É ao mesmo tempo Grandíssimo dever E que envolve Mais do que Pensa o homem A sua responsabilidade Quanto ao futuro Deus colocou o filho Sob a tutela Dos pais A fim de que estes O dirijam Pela senda Do bem E lhes facilitou A tarefa Dando Aquele Uma organização Débil E delicada Que o torna Propício A todas as impressões Muitos 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 há No entanto Que mais cuidam De aprumar As árvores Do seu jardim E de fazê-las Dar bons frutos Em abundância Do que de formar O caráter De seu filho Se este Vier A sucumbir Por culpa Deles Suportarão Os desgostos Resultantes Dessa queda E partilharão Dos sofrimentos Do filho Na vida futura Por não terem Feito O que lhes estava Ao alcance Para que ele Avançasse Na estrada Do bem Então quer comentar Um pouco desse Depois a gente Ver a outra Pois é De repente vale a pena Primeiro falar um pouquinho Daqui Não é Porque a gente vê assim Hoje não é Em algumas Em alguns lugares Até é a preocupação Com jardins Não é Com as árvores E tal Mas às vezes É a preocupação Ilustrar o carro Não pode ter Um arranhãozinho Não pode ter Uma marquinha E passa a tarde inteira Jogando água Ilustrando E o filho Quem ilustra Quem ilustra O filho Você sabe No domingo A gente estava Ouvindo um companheiro Nosso de Bangu O Paulo Ele foi A reunião E ele então Terminada a reunião Ele disse assim Nossa Eu tenho que ir pra casa Porque hoje É o dia da pipoca O dia da pipoca E o dia do filme Ah foi E nós achamos Muito interessante Digo assim Olha Paulo Isso aí A gente vai ter que anotar Porque ele disse Que ele vai Almoçam juntos E ele O pai É que faz A pipoca Eles ficam ali Sentados Conversando Abraça um Abraça outro Aperta a mão de um Aperta a mão de outro E quando a gente Vê os espíritos Falando dessa forma Para nós É no sentido De que a gente Tenha um olharzinho Diferente Para esses amigos Que estão Conosco Levando em consideração Que quando a gente Fala nesse processo Educativo A gente está falando É o que o Kardec Coloca lá Na 685A Na questão da formação De hábitos Não é? E a afetividade É algo que fica Muito e muito Muito importante Nesta hora Então você Fica a tarde inteira Cuidando das árvores Cuidando do carro E as crianças Estão aonde? Não é? Os seus filhos Estão aonde? Não é? E a gente sabe Que hoje em dia O lidar Não é? Com Com a internet Não é? Com Toda essa aparelhagem A gente Será que a gente sabe O que que eles Estão fazendo? O que que eles Estão vendo? Que tipo de programação Eles estão acompanhando? O que que eles estão Ouvindo? O que que eles estão Ouvindo? Quem é que está Educando o nosso filho? É isso mesmo É isso mesmo Então E aí Na questão 890 Kardec então Fez a seguinte pergunta Será uma virtude O amor materno Ou um sentimento Instintivo Comum aos homens E aos animais? E os espíritos Responderam Uma E outra coisa A natureza A natureza Deu a mãe O amor A seus filhos No interesse Da conservação Deles No animal Porém Esse amor Se limita As necessidades Materiais Cessa Quando desnecessários Se tornam Os cuidados No homem Persiste Pela vida Inteira E comporta E comporta Um devotamento Uma abnegação Que são virtudes Sobrevive mesmo A morte Acompanha Acompanha o filho Até no Além túmulo Bem verdes Que há nele Coisa diversa Do que há No amor Do animal Então quando o animal Já consegue Sozinho Dar conta Da vida Não precisa mais De mãe É isso mesmo Mas ele vem nos Dizendo aqui Que no homem Ele vai Além túmulo Aí a gente Se lembra Da mãe do Chico Não é? Dona Maria João de Deus Que toda tarde Aquela criança Ia ao pé Daquela árvore Conversar com a mãe Tirar as dúvidas E ela Dava conselhos Ela continuava Educando o filho É verdade Ela continuava Educando o filho Mesmo depois da morte Além túmulo E também a mãe Do André Luiz Que quando ela Viu a situação Do filho Quando ele Desencarnou Ela foi bater Lá na porta De nosso lar E falar com os ministros É aquela mãe Que vai Pessoalmente Pedir pelo filho Aquela mãe Que meu filho Tá precisando Mãe é assim Meu filho Tá precisando Não tem jeito Eu vou lá Não Mas você não vai conseguir Chico Xavier Diz que oração De mãe Abre as portas Do céu É verdade Então A mãe do André Luiz Na realidade Ela foi falar Com os ministros Mas o André Luiz Não tinha mérito Pra poder Chegar lá Em nosso lar Mas ela Tinha guardadinho A poupança dela Os bônus Horas dela Que ela Cedeu Em favor Do filho Aí a gente Vai vendo Que realmente Vai além túmulo Então é uma preocupação Muito maior Do que a gente imagina É como Os espíritos Disseram ali Abnegação É verdade Abnegação E é muito bom Que a gente Esteja falando Isto A preocupação Dos nossos Familiares Ela vai Além túmulo Com isso Eu acho Que tem Assim Esse Esse sentimento De esperança Naquela hora Que a gente Diz Nossa Meu pai Morreu Entre aspas Minha mãe Morreu E agora Como é que eu vou ficar Vou ficar sozinho Bom Primeiro Porque ninguém Fica sozinho Nós temos Os nossos Anjos guardiãs E olha só O que você trouxe Significa dizer assim Eles Continuam Vibrando E orando Por nós Isso Então Esta ligação Familiar Ela fica mais estreita E os espíritos Ainda Em outras questões Conversando Respondendo As perguntas De Kardec Quando E aquele caso Por exemplo Dos pais Que fizeram Tudo E aparentemente Os filhos Nem aproveitaram Também tem Esses casos A gente encontra Aqueles pais Que deixam A vida Ir levando o filho Mas a gente Também encontra Aqueles que batalham Que lutam Que trabalham E quando Eles olham E dizem assim Não deu em nada Encontra mais O amigo Que diz assim Agora deixa de mão Porque ainda tem Esse conselho Ainda tem E os amigos E os amigos espirituais Dizem o seguinte Quando a gente Não É assim A gente achar Que não tem mais jeito A gente vai entrar em prece Isso Aí a gente vai recorrer A prece É o momento da prece Pelo filho É o momento da prece Pela família É o momento da gente Envolver Aquele nosso lar Aquele nosso ambiente Com essa paz Que os amigos espirituais Nos trazem Até pra gente Poder prosseguir É isso Porque se essa missão Vai além Túmulo Eu não posso Deixar de lado agora Eu tenho que conseguir Continuar É isso mesmo Mas muito interessante Olha só É Só interrompendo um pouquinho Pode falar Você vai continuar falando isso A gente está aqui Pelo WhatsApp Com a Nina e Luiz Lemos Do Engenho de Dentro Olá amigos É um abraço Pra vocês Um abraço Nina Um abraço Luiz Quando ele diz assim Parabenizamos A emissora da fraternidade Em dar continuidade Ao exitoso programa Até então Conduzido Pela nossa querida Professora Marilena Educar para crescer Agora por outras educadoras Um abraço pra você Muito obrigada E aqui nós temos também A Maria Luíza Também pelo WhatsApp A Maria Luíza É da Praça Seca Ela diz que ela é Do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era O Arautos de uma Nova Era É lá em Madureira Madureira E ela nos diz o seguinte Boa tarde Gostaria Que repetissem O nome do livro Do Raul Teixeira Porque peguei o programa Agora Um abraço pra vocês Bom programa Beijos em Dona Mariene Muito obrigada Luíza Beijos em Darcy Nossa querida amiga Estamos aqui Olha O livro Na psicografia De Raul Teixeira É Desafios da Educação Então Desafios da Educação A editora é Frater É o Raul Teixeira E o Espírito É o Camilo Bom Mariene Eu tenho a impressão Que o nosso tempinho Vai terminando Mas eu achei muito interessante Esse comentário Que você fez A respeito A respeito da educação A respeito dos nossos filhos Aquilo que nós precisamos Realmente fazer E que nós vamos continuar falando Com certeza A gente queria terminar Lembrando o seguinte A nossa preocupação Na hora em que nós estamos aqui É realmente Reforçar A noção desse pertencimento espiritual Um abraço a todos vocês E até daqui a pouco Nós agradecemos Aos queridos amigos Atenção Nós enviamos Um beijo para a Cristiane Que hoje não pôde estar aqui E para a nossa querida Marilena Não é? Sim, sim Para a nossa querida Marilena Um grande abraço Marilena Uma boa tarde para todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux E convidados Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte E para a nossa querida Marilena